Fala pessoal, tudo bem com vocês? Como vão as coisas? Há muitos anos o pessoal pergunta, Valentim, o que você dá de medicamento aos seus canários antes e depois da reprodução? Essa pergunta é latente, acontece todos os meses ou praticamente todas as semanas nas minhas redes sociais. Vamos lá. Anotem aí todos os remédios que eu dou aos canários antes e depois da reprodução. Antes da reprodução, nenhum remédio. E depois da reprodução, anotem aí, nenhum remédio também. Então, acabou o vídeo, tchau, até a próxima, valeu. Não, vamos lá. Pessoal, é o seguinte, eu não dou nenhum remédio antes e depois. Eu coloquei na minha cabeça que só vou dar medicamentos aos meus canários se realmente for necessário. Sendo eu julgando o necessário ou o veterinário que acompanha os meus canários dos quais eu levo para ele analisar. Ponto final, acabou. Um amigo me perguntou, deve ter quase um mês isso. Ô, Valentim, me fala aí, cara, como você consegue tirar tanto filhote, tanto filhote, que todo dia eu estou vendo você colocar foto de filhote. Me fala os remédios que você dá para as fêmeas e para o macho antes para eu tirar filhote aqui também porque eu não estou conseguindo. Aí eu falei, anota aí, nenhum remédio. Aí ele falou, como assim? Como assim não é possível que você não dá nenhum remédio e tire esse tanto de filhote? Porque todos os criadores que eu conheço só tiram filhotes se derem remédios antes e depois da reprodução. Pois é, eu acho que eu sou muito sortudo, então só pode ser. Então eu devo ser o único no Brasil que tira filhote sem dar remédio para canário, não é? Então, parabéns, traga um Oscar para o Valentim. Será que é só eu? Vamos trocar uma ideia? Vamos lá. Vão aí, 12 anos de criação de canários e visitando canariz e muitos já têm o hábito de dar amoxilina e nistatina antes da reprodução, pelo menos 60 dias antes. E depois que termina a reprodução, ah, e eles dão bicoques também antes para todo mundo. E depois da reprodução, eles dão bicoques para os machos e para as fêmeas. E tiram muitos filhotes, estão aí. Aí eu pensei, será que eu vou adotar isso ou não? Será que eu adoto esses três medicamentos? Ah, e Ivoomec também, né? Ivoomec antes da reprodução e Ivoomec depois. Então são quatro medicamentos que eu vejo a galera fazendo antes e depois da reprodução. Será que eu adoto? Falei, cara, eu não estou afim de ficar dando medicamentos para os meus canários. Meus canários, então eu cuido do meu canário. E o seu é o seu. E eu pensei, eu vou testar ficar sem dar medicamentos aos canários antes e depois da reprodução. Vou ver o que que pega. E já vai para alguns anos, três anos talvez, três anos, sem dar nenhum, mas nenhum remédio antes e depois da reprodução. Zero Ivoomec, zero Bicotes, zero Amoxilina e zero Nistatina. Isso sou eu e os meus canários. O seu você cuida aí e se vira. Ô Valentim, é porque eu vi o vídeo do cara e ele falou que lá na região dele tem que fazer isso e isso. Isso é ele lá e eu não tenho nada a ver com ele. Porque vocês perguntam, é para mim. O canal do cara é o canal do cara, eu não tenho nada a ver com o canal do cara. Se ele está mentindo, se ele está enganando, se ele está inventando, se ele está entupindo os bichos desde remédio. Cara, eu não tenho nada a ver com isso não. Eu quero que o cara seja feliz e ele me deixe em paz. Agora, quando vem perguntar para mim, eu moro em Belo Horizonte, Minas Gerais, zona sul de BH, que nesse momento, estou olhando ali, está 25 graus e 78% a umidade relativa do ar. Mas, geralmente, BH 25 graus e 50, 55% a umidade relativa. Excelente! O cara mora, não sei onde, que é muito úmido ou mora em outro lugar que é muito quente. Aí, ele fundamenta que tem que dar remédio, porque um lugar é muito quente e outro é muito úmido. É ele lá. Agora, eu pergunto para vocês, dá para criar canários sem remédio? É uma reflexão. Eu não quero dar resposta. É uma reflexão. Eu estou conseguindo, há mais ou menos 3 anos, criar canários e tirar muitos filhotes sem nenhum remédio. Nenhum, nenhum! Esse ano, especificamente, algumas fêmeas, duas fêmeas, elas apresentaram filhotes com pinta preta. Ou seja, eu não dei amoxilina antes para ninguém, não dei nistatina antes para ninguém, não dei bicoques antes para ninguém, não dei vomec para ninguém. E apenas duas fêmeas, que não são do meu plantel, que eu comprei, apresentaram filhotes com pinta preta. Pinta preta é algo genérico. É uma pintinha preta do lado direito, alto do abdômen do filhote. É genérico. Fungo, protozoário, bactérias, vírus, um tanto de coisa pode causar pinta preta. Mas aí eu pensei, bom, para esses filhotes, eu vou dar clavulanato de potássio com amoxilina, mais nistatina na papa, duas a três vezes ao dia. Salvei todos os filhotes. Só dei remédio esse ano para os filhotinhos que nasceram dessas duas fêmeas. Entenderam? Eu, estou falando de mim. Agora, tem criador que todos os filhotes que nascem já dão clavulanato de potássio com amoxilina e nistatina. Todos. Ele não quer nem saber se vai ter ou não a pinta preta. Acabou de nascer, o cara já vai lá duas, três vezes ao dia e dar medicamentos aos filhotes até o sétimo, oitavo, nono ou décimo dia. Bom, eu não vou dizer que eles estão errados, porque às vezes são pessoas que já acostumaram o plantel deles há anos dando remédio e me parece que se não der medicamento, ele parece que já está viciado, que se não der medicamento, os filhotes morrem. Me parece. Eu prefiro analisar se os filhotes vão nascer com problema para eu pontualmente dar medicação. Para vocês terem ideia, essas duas fêmeas ainda estão aqui. Uma super vermelha intensa portadora de urucum da gaiola 007 e uma super vermelha intensa não portadora da gaiola 021. Elas estão aqui botando. Eu já sei que os filhotinhos dela, quando nascerem, eu já vou dar a medicação na papa, senão eu perco. Eu vou correr esse risco? Não, vou dar. Mas eu não dei medicamentos a essas duas fêmeas. Não dei. Se eu for ficar com elas para o ano que vem, ou se eu for vendê-las, eu vou avisar para o criador. Que tal 15 dias de clavulanato de potássio com a moxilina mais nistatina para essas duas fêmeas ano que vem antes da reprodução? Eu vou só sugerir. Não quer dizer que vai dar certo, eu vou sugerir. Porque eu sei, eticamente, eu tenho que avisar isso para quem pode querer. Eu sei que elas deram filhotes com pinta preta. Agora, as minhas, todas as outras fêmeas, ninguém, nenhum filhote morreu, todo mundo legal, tranquilo. Seja a fêmea tratando ou seja uma ama seca tratando. Seja a própria mãe ou uma ama seca. Agora, vocês virarem para mim e dizer que tem que dar remédio, é algo a ser discutido. Se vocês virarem para mim e falarem assim, ô Valentim, não dá para criar canários sem remédio. Eu vou falar, é mesmo? Então, deve ser no seu caso, porque no meu está tudo mil maravilhas. E essas duas fêmeas? Eu, pelo menos, salvei os filhotes. Vocês têm que analisar, pessoal, a minha cara quando eu começo a falar disso. Vocês têm que analisar que vocês começam a assistir vídeo e vocês querem copiar tudo que está em vídeo. Por isso que eu falo com vocês. Não fico copiando o que eu estou dizendo. Vai estudar, raciocina. Ah, tem que dar baicoques antes e depois. Será? É para controle dos coxídeos, Valentim. Controle dos coxídeos. Ah, porque tem que dar o Ivalmec na coxa, na nuca ou no bico, antes da reprodução e logo após a reprodução. Será? Ah, é para controle de ácaros, Valentim. Piolho. Será? Ah, porque assim que nascer os filhotes, você já tem que dar aquela vulanato de potássio mais amoxilina, Valentim. Por quê? Senão vai morrer todos os filhotes. Será? Vocês já querem viciar seus bichinhos já com as medicações? Já? Já quer... Nasceu, se nascer saudável... Não, tem que... Gente, alguns anos de criação de canalho é tanta coisa que a gente ouve e por isso que às vezes eu não assisto os vídeos de outros canais. porque eu vou passar raiva. Vou passar raiva. Guru, eu não aguento. Eu não sei vocês, mas eu não aguento guru que já faz um vídeo falando tem que dar esse remédio, tem que dar outro, aí um mês antes da reprodução é esse remédio, aí cinco dias depois que separa o casal é esse outro remédio. O que é isso? Será que não seria mais interessante adotarmos medidas como boa higiene, boa ventilação no canaril, o mínimo de estresse possível, uma dieta completa, balanceada, equilibrada? Será? Eu, por infelicidade ainda, consegui essas duas fêmeas que me deram filhotes com pinta preta, mas eu, com a experiência que eu tenho, consegui salvar e estou conseguindo. Elas estão botando e possivelmente eu continuarei salvando nessa última linhada delas. Mas, ano que vem, por exemplo, chegando a agosto, começo a juntar os casais, aí eu penso assim, peraí, se eu for juntar agosto, então eu vou, em junho, começar a dar amoxilina para todo mundo, nistatina para todo mundo, bicox para todo mundo, e Ivo Almec para todo mundo, para eu ter uma boa reprodução. É um desencargo de consciência. gente, a cada ano que passa, parece que os bichos estão ficando mais fracos. Eu não sei se esse tanto de medicação preventivo tem a ver com isso. Não sei. Não posso afirmar. Suspeito. Não posso afirmar. Eu adotei há anos que eu não vou dar medicações aos meus canários se não precisarem, se eu verificar que não precisam. Está todo mundo aqui, esses filhotinhos aqui. Tem gente que está aqui, cheio de verdes já, verdes módulos e tal, que eu já estou separando para campeonato. Tem, o pessoal fala assim, ô Valentim, aí o filhote, quando chega 30 dias você já dá uma gotinha de vomec na coxa, no bico ou atrás da nuca e dá também o bicox. Para quê? Para quê? Está precisando? Por quê? Não para eles ficarem fortes e a coxidiose não pegar e os ácaros não pegarem e os piolhos não pegarem. Então vem cá. Vem cá olhar. Os meus filhotinhos. Zero remédio. Tanto que eles estão só na farinhada, grite mineral e água. Está vendo ali? Dá para ver ali. Ah, que você dá um Vitagold, que você dá um Emolitan, que você dá um Glicopan. Não estou falando que o seu manejo está errado, não. Estou falando que eu não adoto o seu manejo. Só isso. Só isso. E eu tenho um receio de vocês ficarem ensinando isso em vídeo. Eu não sei se você, youtuber, vai assistir aqui. Muito cuidado, jovem. Vocês ficarem indicando remédio em vídeos. Ah, porque aqui eu faço assim. Gente, vocês têm muitos seguidores, às vezes. E o pessoal quer copiar o que você faz. E o que você falou já era. Ah, eu estou fazendo isso, mas não é para vocês fazerem, não. Cuidado, porque vocês vão... Iniciantes, eu já entendo. Eu tenho 12 anos de experiência com iniciante. Eu sei como é a cabeça de iniciante. Será que dá para a gente criar canários sem precisar de medicação? Valentino, no meu canario, não. Então, eu tenho um certo dó do seu canario. E no meu? No meu, zero medicação. Eu vou continuar repetindo. Comecei com 30 fêmeas. Depois foram para 20 fêmeas. Agora eu estou com 12 fêmeas. Já passei de 183 filhotes. Pouquíssima mortalidade. E apenas duas fêmeas que não eram do meu plantel apresentaram filhotes com pinta preta do qual eu consegui salvar. Se eu estou chegando a quase 200 filhotes agora com poucas fêmeas, uma média de quase 10 filhotes por fêmea, sem dar nenhum remédio, eu acho que se eu desse medicação eu ia atrapalhar. Eu, eu aqui. Reflitam, gente. Raciocina. Raciocina. Eu fiz um vídeo sobre o Ivomec há pouco tempo. Pouquíssimas visualizações desse vídeo sobre o Ivomec. Está lá. Para que serve o Ivomec? Samuel Valentim. Agora, se eu fizesse um vídeo assim, como administrar o Ivomec antes e depois da reprodução e dê o Ivomec para ter bons resultados. Se eu fosse guru e colocasse um título de guru aí ia ter mais de 10 mil visualizações, 20 mil, 30 mil. Porque a galerinha adora um guru. E não raciocina. Quando você faz um vídeo para a galera raciocinar, a galera vai falar que chato, tem que estudar. Eu quero tudo pronto. Eu queria que o Valentim nesse vídeo já dissesse as medicações, a dosagem, os meses, tudo certinho antes e depois da reprodução. aí ia dar muita visualização. Nem sei quantas visualizações está aqui, eu nem estou importante também. Mas vocês entenderam como que é a cabeça da galerinha? Eu tenho dó dos canários de muitos aí. Eu tenho dó. Intoxica os bichos de medicamento, entope os bichos de medicamento. Uma coisa que eu lembrei de Ivomec. Estava vendo gente aí fazendo vídeo, eu nem sei quem que é. O pessoal me manda os links. é Ivomec mais Vitagold. Aí virou febre. Ivomec Vitagold. Guru. Ivomec Vitagold. Coisa de guru. Que fica ensinando e acha que tudo tem que ser Ivomec mais Vitagold. E vocês, quem gosta de guru, adoram esse tipo de vídeo e esse tipo de dica. Dica. isso aí pode atrapalhar a sua criação. Remédio demais, sem necessidade, vai atrapalhar a sua criação. Mas vai, vai na onda, vai, pode ir na onda. Eu tô aqui 35 anos aparentemente saudável. Eu não tô tomando nenhum medicamento. Eu tô investindo na minha higiene, no meu sono, atividade física que é uma boa alimentação. Eu vou tomar remédio pra quê? Canário é a mesma coisa. Eles estão legais. Pra que você tá dando remédio? Tá reproduzindo bem. Ah não, mas eu vi um vídeo do cara que fala lá do Ivomec com Vitagold, da Moxilina, Nistatina e Bicocci. Vou dar. Pra quê? Ah Valentim, mas tem alguns casos que tem que dar remédio. Sim, detectou dar remédio. Ah Valentim, mas é bom dar o remédio? É bom por quê? Tá, reflitam, reflitam, deixa nos comentários. Então o Valentim dá todos esses remédios. Zero antes da reprodução e zero depois da reprodução. Se eu detectar que alguém precisa realmente de um medicamento, aí sim vou lá e forneço. Um beijo no seu coração que não fica dando medicamento de montão e também não dá medicamento sem precisão. Até a próxima. Valeu!